Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Bida. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a atualização do CSGO que veio aqui no dia 14 de agosto de 2015. Essa atualização chega uma semana antes da ESL One Cologne 2015, campeonato major do CSGO, o sexto campeonato major do CSGO, marcado para o dia 20 de agosto. Se você não sabe o que é um major, eu fiz um vídeo especial para você, para você aprender todos os detalhezinhos do major, só que nessa atualização está trazendo coisa nova, então isso aqui é uma continuação do meu outro vídeo. Bom, como vocês já podem ver de cara, a novidade são os autógrafos individuais dos jogadores, isso que eles queriam colocar na DreamHack Winter 2014, então há dois major já atrás eles já queriam colocar isso, mas acabou não conseguindo colocar naquele, não deu tempo, e no passado também acabou não tendo. Essa é a primeira vez que tem agora os autógrafos dos jogadores, então você pode comprar aqui e colocar na sua arma. Isso aqui é um adesivo, é um adesivo que você cola na sua arma como se fosse qualquer um dos outros adesivos. Os stickers autografados por jogadores profissionais de CSGO estão disponíveis para compra dentro do jogo ou do mercado da comunidade, sendo que 50% das vendas vai direto para os jogadores e organizações. Então, quando você fizer a compra de uma assinatura dessas, de um pacotinho de assinatura, você vai estar ajudando a sua equipe que você for comprar. Selecione eles em suas, coloque em suas armas para mostrar suporte do seu jogador favorito, ou use eles no novo Player Pick Them Challenge. Então, já direto aqui o Player Pick Them Challenge, que é, né, o pessoal que já participou dos anteriores conhecia o Pick Them Challenge anterior, que era só o Pick Them Challenge, agora é Team Pick Them Challenge, então, é a dos times. Tem uma coisa aqui, você vai ter que adivinhar quem que vai avançando no campeonato, né, e agora tem dos jogadores. Então, cada dia, você vai ter que adivinhar uma coisa diferente. No primeiro dia, quem tiver a maior porcentagem de HHS. Então, você escolhe um jogador de cada grupo, e você acha que vai ter a maior porcentagem de HHS do grupo. A cada opção certa, né, a cada escura certa, você ganha 6 pontos. No segundo dia, você precisa encontrar quem matou mais, quem matou mais entre frags, quem buscou mais entre frags. O que é isso? Entre frags é aquele primeiro kill do round, é aquele kill que abre o round para a sua equipe. Então, quem que mais vai atrás dessa primeira frag, desse frag inicial, a gente vai descobrir no segundo dia. Você tem que descobrir no segundo dia, tem que postar aqui. Quartas de final, quem tiver maior número de mortes de pistola, quem matou mais de pistola, né, para acerto, 6 pontos. Semifinal e grande final, quem tiver o maior KDR, né, kill death ratio. Então, quem matar mais e morrer menos. Vai dar mais 8 pontos aqui por acerto. Beleza? Para você poder participar desse pick them challenge, você precisa ter o adesivo do seu jogador que você quiser escolher, né. Então, é no caso, aqui eles têm o exemplo do Forest, QNS e o Queens. Então, o cara tinha o adesivo do Forest, para poder postar no Forest, tinha o adesivo do QNS, né, obrigatoriamente. Bom, agora falar sobre os adesivos dos times. Eu, até onde eu me lembrava, a Valve tinha anunciado que 33% da venda dos adesivos ia só para as equipes, cara. Mas, aqui eles estão falando que, né, como nos termos... Da mesma forma que nos torneios anteriores, 50% dos stickers vai para as equipes. Não sei se eles mudaram, ou se já faz tempo que está aí, se eles não tinham anunciado, mas alguma coisa... Eu me lembro que era um terço só, cara. Mas, enfim, posso estar enganado também. Então, aqui, os adesivos de todas as equipes. E você vai ter que adivinhar, né. O primeiro dia, são quatro equipes que avançam invictas. Quatro equipes que vencem dois jogos e passam já para a próxima etapa, para os playoffs. No segundo dia, são também... São também quatro equipes que avançam. Exatamente. São quatro equipes que avançam. E aí, cada certo que você tiver, na cada equipe que colocar certo, você ganha seis pontos. Daí, depois, você tem que escolher as quatro de final. Quatro equipes que avançam para a semifinal. Depois, a semifinal e grande final que acontecem no domingo, você precisa acertar os times que avançam nessas regiões, nessas etapas. Aqui está a medalha do torneio. Então, quando você tiver várias... Quando você tiver vários acertos, você vai ganhar uma medalhinha dessa. Então, quando você tem 25 pontos, você vai acumulando os pontos e acertando aqui, você vai ganhar uma de bronze. Com 50 pontos, você ganha uma de prata. Com 75 pontos, você ganha uma de ouro. Essa medalha, você pode mostrar dentro do jogo. Você ganha no seu inventário essa medalha e você pode utilizar e mostrar dentro do tab. Compete com seus amigos. Vai ter uma tabela de liderança para você dar uma conferida dos seus amigos, dar uma zoada aí neles. Se eles não conseguiram bons resultados. Beleza. E essa é a OneColon 2015. As cápsulas de autógrafo. Os stickers de times. Beleza. Aqui tudo igual. Agora aqui. Interface. Foi atualizado o Watch Panel. Que é o painel assistir. Eu vou mostrar como está agora diferente dentro do jogo. Adicionado o Pick Them Challenge do Colom 2015. Suas partilhas e torneios agora são mostrados com atualizações no scoreboard e uma performance de round a round no painel. Vamos dar uma olhada dentro do jogo nas mudanças. Então, primeira coisa. Onde é que eu compro os adesivos? Aqui. Eu clico na primeira bolinha. Pegar os adesivos. E aqui dividido em duas etapas. Os adesivos das equipes e os autógrafos dos jogadores. Então, nos adesivos das equipes você pode comprar individualmente. Fnatic, Virtus Pro, Mousesports. Todas as 16 equipes participantes. A brasileira Luminosa de Game. Ou você pode comprar direto uma cápsula que vem com uma foil. O foil é um adesivo especial, um adesivo brilhante. Mas esse você não escolhe qual time que vai vir. Você vai escolher um dos Legends, que é um dos oito equipes que foram convidadas. As oito equipes que chegaram até as quartas de final do evento interior. Fnatic, Virtus Pro, Ninjas e Pijamas, Enviance, Luminosity, Team Solo Midi e o Mousesports. Nave também? Acho que sim. Foram esses oito aqui. Está separado certinho pela linha. Beleza? E os desafiantes, você pode ganhar uma das medalhinhas dos desafiantes. Aqui tem o logo da... se você quiser comprar, se você quiser dar um apoio para a ESL fazer esse campeonato. E agora aqui nos autógrafos temos um pacotinho. Se você não escolhe de quem você vai comprar o autógrafo, de quem você vai ganhar, você escolhe comprar um da equipe e aí dentro vai vir os seus jogadores. Aqui, mesma coisa, tem a cápsula com um foil, com um brilhante. Só que aqui é bem misturado. O grupo A. Então pode vir qualquer um dos times do grupo A que são esses quatro aqui de cima. Ninjas e Pijamas, TSM, Renegades e Série G. E aqui pode vir qualquer um do grupo B. Grupo C e grupo D. Então, é um preço bastante caro que só vem um adesivo aqui, só vem um autógrafo por R$17,59. E é ou você pode comprar os individuais, R$3,50 cada um. Bom, vamos comprar um aqui para ver qual que é. Para ver como é que funciona. Só comprar. dar um check-out. Ok. Inventário. Chegou aqui bonitinho. Vamos abrir o adesivo. Pode vir. Fallen, Steel Fair, Bolts e Coldzera. Está escrito ali Coldzera. A gente vai abrir para ver qual que vem. Faca! 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 Veio o Bolts. É isso aí. Bolts, voltão. Está aqui o seu adesivo, voltão. Você foi o primeiro a abrir aqui. Esse aqui é exatamente o cara que eu vou querer colocar no Pickdown Challenge. Vamos aqui no Watch agora. Vamos aqui no Watch agora para dar uma olhadinha nessa aba nova. Na aba reformulada. Muito bacana como é que eles deixaram essa aba. E aqui você vai escolher o que você quer assistir e o que você quer ver. Primeiro dia, as partidas do primeiro dia, partidas do segundo dia, quarto de final, semifinal e final. você quer escolher aqui os adesivos das equipes, o torneio de adesivos aqui dos jogadores e o torneio de adesivos das equipes. Você pode também assistir as anteriores, pode ver como é que você foi e tal. E uma parada que eles trouxeram agora foi essa. Quando você vai ver o jogo que está rolando, ou melhor, que já rolou, no caso dos campeonatos, você consegue ver o placar certinho, bonitinho, os kills de cada um, o mapa, quanto tempo durou o jogo. E aqui embaixo, você pode selecionar o jogador que você quiser e você vai descobrir quantos jogadores ele matou no primeiro round, no segundo. Pode ver round a round como é que foi a performance do cara. Bem interessante isso aqui. Vai vendo round a round de cada um. Bom, mas isso não vai ficar só para os torneios, não. Você vai poder ter isso nas suas próprias partidas também. Então, nas suas partidas, você pode selecionar aqui e você vai clicar em você e você vai ver. Pô, ele matou. Matei em um no primeiro round, depois eu morri. Matei em dois, tenho um MVP. Foram dois HS no terceiro round. Isso vai ser bom para quando você fizer um highlight, quando você tiver um 5K, que você vai poder encontrar exatamente onde foi esse kill, esse lance. Então, bem bacana aqui esse sistema novo. E no ao vivo, vai ter isso aqui também só. não dá para pegar a estatística de individual de cada jogador, não fica pronto isso aqui durante, mas você pode ver o 7x1. Oh, 7x1. Por aqui certinho. Aqui você pode ver. quando não tem aqui, quando precisa de fazer o refresh, atualizar. Pronto, já aparece aqui como é que foi os jogadores durante esse... essa partida que não aparecia. Beleza? Acho que era isso que tinha que falar. Vamos agora apostar. Vamos comprar aqui o que eu acho que ia acontecer. Fanatic. assim vai minha carteira. Tá. Comprei o adesivo do Fanatic na IAC1 no Colombo. Triangular. Cada campeonato tem o seu formato diferente de fundo. E vamos ver aqui então o Pickdown Challenge do time. Vamos colocar aqui o que eu acredito que o Fanatic avança em primeiro deste grupo C. então tá aqui. Já tá preso o Fanatic aqui. Se eu quiser tirar eu posso tirar ainda aqui. Só que olha eu não posso utilizar o adesivo até o final da partida do dia. Então quando você coloca o adesivo aqui você vai receber ele de volta. Porém você não vai poder utilizar ele até os pontos terem sido contados no dia. Então o primeiro dia quando acabar o primeiro dia quando contarem os meus pontos eu posso utilizar o adesivo normalmente. eu só posso inspecionar ele e eu posso abrir o Pickdown Challenge pra colocá-lo no lugar. E aqui aqui embaixo dos jogadores eu vou selecionar aqui o grupo C Fanatic e Flush. Isso aí. O menino Flush vai ser porcentagem maior de HS no grupo C pra mim. É isso aí. Acho que deu pra ficar claro como é que faz pra colocar um adesivo. Então você vem aqui seleciona compra no mercado ou você tem que abrir. Então galera espero que vocês não gostaram do vídeo foi só um vídeo falando beijos para as atualizações e até o próximo.